o amor de eu não consigo e alguém saiu velho como que aquele carinha lá se colocou lá ovo nunca vi uma pessoa tão boa Eu chamei o cara e ele caiu da... caiu da... até da PSN aqui, né? Nossa... Ei, ô... Eu só tô do ladado. Aquela hora lá que eu coloquei... que você colocou lá, aquele vídeo lá... Do carinha falando lá. Eu nunca vi alguém burro como essa pessoa, viu? Então, o que, ó, ele vem falando? Eita, passei de cheque. Eita, man. Nossa... Que foda-se... Eu não consigo... Não consigo, né? Não consigo, né? Não consigo, né? Ah, ah, se eu não preze atenção, fui reto. Quem que tá de Adder? É, tem um maluco de Adder aí. Despersonalizado ainda. Não, tá dourado, então é personalizado. Ah, mas ele tá correndo menos que eu? Mas é que o Adder tem aceleração mais baixa. Ele só tem a velocidade final, melhor. É. Só é bom nas retas. Você viu o novo carro lá do PS4? Que que é isso? Viu? Ah, eu não vi, eu não vi, cara. O... a rampinha aqui. Nossa! Ah, também não vi, não. Não. Eu vi no PS4, isso aqui no PS3. Não sabia que tinha, não. Nossa, que da hora. Eita, tem mais uma aqui. Ah, tem que pegar pressão, velho. Não. É, eu não tô aqui, não. Vou deixar mais favorito pra gente fazer depois. Tem menos uma, eu não vi. Você não tava gravando? Tô. Eu não tô enxergando nada. Aí, agora, hein? Eu também tava enxergando, não. Não tô enxergando. Olha, que louco. Ó, tem mais uma, velho. Ah, era pra ir... Nossa... Eu não fudei. Nossa, eu tava jogando pra lista, velho. Eu tô em segunda, eu conheço. Tá. Tá. O Edu Thales mandou mensagem na PSN aqui. Falou no meu canal, é legal. Valeu. Thales? Nossa, peguei o checkpoint. Boa. Nossa, mano. Que... Thales o quê? Bem louco essa corrida. Bem louco. Nossa, tem uma piruleta que me tem agora, hein, velho. Eita. Ah, sério que vou ficar preso aqui, não. Alguém chegando, eu sou o Samuel. Eu. Nossa, muito da hora a corrida. Nossa, velho. Tô fudendo tudo aqui, não tô vendo nada. Edu Thales do quê? Mandou mensagem. Edu Thales, mano. Não. Não. Passei direto. Nós dois. Eu ia atrás de você. Ah, não. Dormula, dormula. 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 Caramba. Tem que constar aqui, ó. Ah. Não. Que pariu? Que risada, mano. Olha, tô começando a ficar engraçado isso aqui, já, cara. Nossa, eu estou estourando aqui nem um posto. Aí, consegui. Não. Ah. Batei no bagulho. Ai, fudeu. Ih, fudeu. Ih, fudeu. Mas ele tá jogando aqui na corrida? Como é que tá na sessão? Meu Deus, como é que eu me enchei debaixo dele? Ah, crua. Boa. Sobe. 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 Então gira. Não consigo mesmo. Nossa. Fiz a ride pra dinheiro, mano. Não tô entendendo nada, mas tá bem. Esse aqui tá medo. Nossa, cê viu isso? Batendo com meio fio ali e parou. É. Que loucura, velho. Nossa, tem segundo, velho. Como? Como mesmo? Só tem um viciado mesmo. Bati no mesmo banco. Essa merda, viu? Onde tá osso, né? Você deixou um rastro de... De... De desabilidade? É. De humildade. Caralho. Você bateu na outra árvore. Toma poeira aí, senhor. Vou te passar. Relaxa. Nossa. Falei? Falei? Falei. Nossa. Tá ruim que me debuta aqui. Meu Deus, velho. O cara teve que não acertar certinho, velho. Tá prestando atenção no bacudo aqui. Passei reto. Hoje não é dia pra jogar GTA, pelo jeito. Pegou no vácuo fantasma, velho. Oxi. Ah, tomou só o tiro no pescoço. O outro psicótico lá. O outro matando na sessão lá, achando que é bonito. É. Eu mirei o meu pescoço, cara. Sem querer. Sem querer, né? Mas sem querer não, eu mirei. Esqueci! Ih, aonde tá aqui? Eu tive uma atriz. Eu mirei, atirei e acertei. Meu Deus, você tá com muita beleza. Ai, ai. Agora me dão dor na boca. Esqueci da rampinha invisível. Hum, é bizarro. Ô, Samuel, como é que você tá conseguindo escalar as paredes com essa porra aí? Deve ir despersonalizar. É porque ele é o melange. Despersonalizado. Milagre, ele existe, né? Porque ele é o melange. Eita. Daqui a pouco o Superman chega aí pra ganhar, hein? Sei lá, mano. É um pobre vermelho de cheirar. Que? Sangue congelado. Meu auxílio. Tá o auxílio do... Eu tô com o domingo do... Superman, né? Nossa. Pelo menos peguei o cheque. Fui, é. Fiquei psicótico. Nossa. Meus parabéns. Você quer prêmio? Nooo. Meu Deus, véi. Não tô entendendo nada. Agora vai de primeira, véi. Ah, não foi. Um. Primeiro é o U. Sou número 1. Número 1 tirando o 1 da frente, né? Nooo. Não, agora eu vou passar reto. Fica aí pra trás. Nossa, agora eles vir ré, ó. Quer ver? Falei. Não, engraçado é o cachoeira. Cachoeira mod. Eu fui olhar ali uma embutada e... Passei já. Nossa, não passou nem vi, cara. Nossa, não passou nem vi, cara. Tem terceiro aqui. Oi. Cachoeira mod. Tá de volta aqui, né? É isso. É isso. Ai. Cachoeira mod. Cachoeira... Cachoeira mod. Cachoeira mod. É o? Ahahahahahahahahahahahahahahahah,